Direto de Luxemburgo, sempre está lá em Minsk, na Bielorrússia também. Bom, a gente está aqui com o nosso convidado especial, o Dimitro Ravro. Espero que seja assim que se fale, espero que eu tenha pronunciado certo o seu nome. Dimitro, seja muito bem-vindo aqui à nossa cobertura. O Dimitro, que é ucraniano e vive em Lisboa, em Portugal. Se a produção puder colocar ali o nome dele com a indicação de onde ele está. Bom, o Dimitro é ucraniano, vive em Portugal. Ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente, para a gente trazer qual é a opinião de um cidadão ucraniano comum, e não de um grande empresário, nem político, nem nazista. O Dimitro não é... o pessoal está falando bastante dos nazistas ucranianos. O Dimitro não é nazista. Bom, seja muito bem-vindo então, Dimitro. Você mora em Portugal há quanto tempo? Olá, obrigado por convidarem. Eu, de facto, não sou político, nem historiador. Eu sou um simples cidadão que viveu lá, saiu de lá, tem lá ainda família, tanto na parte central, como na parte de Donetsk e Lugansk. E pronto, posso sim contar aquilo que eu sei, não de lendo de imprensa, mas daquilo que eu sei pessoalmente. Eu vivi lá, saí de lá bastante cedo. Saí de lá nos inícios de 2000, foi quando eu mudei para Portugal. E a partir dali, dois em dois anos, eu vim a visitar a minha família. Ainda tenho lá a minha família quase toda, menos, portanto, o meu irmão que está cá. De resto, a família está toda na Ucrânia ainda. E costumava sempre visitar até 2014, que quando aconteceu aquela situação toda, e eu, na verdade, mesmo que quisesse visitar a partir de 2014, eu não conseguia fazer, porque a minha opinião política não é bem-vinda lá. Existe uma... você não concorda com o governo ucraniano, é isso? Sim, sim. Com o governo ucraniano, nem agora com o governo do Zelensky, nem com o governo anterior de Poroshenko, eu não concordo. Eu, na verdade, nem com o Yanukovych, que na altura era o presidente antes de 2014, também não posso dizer que era um bom presidente, porque era um presidente que estava muito envolvido na corrupção, era muito também influenciado pelos oligarcas. As oligarcas são as pessoas que, basicamente, controlam a política da Ucrânia, sempre controlaram. Elas não estão à vista, estão sempre atrás dos políticos, mas, no fundo, são sempre eles que controlam todos os processos que se passam na Ucrânia. E aí você disse que você, depois de 2014, quando houve a deposição do Vitoriano Kovic, você nunca mais voltou para lá, porque você sente que você não seria bem-vindo, ou porque realmente existe ali uma indicação de que opositores do governo não são bem-vindos mais na Ucrânia? Eles não são bem-vindos, tanto políticos como a imprensa, como pessoas normais. Depois de houver o golpe de Estado, você não pode dizer na Ucrânia que você não apoia o golpe de Estado. Você não pode dizer na Ucrânia que você é comunista ou que você apoia o comunismo. Porque eu tenho... Eu não sou comunista, mas eu simpatizo com pessoas que são comunistas. Eu tenho amigos comunistas. E na Ucrânia, não sei se sabem, mas é proibido o Partido Comunista e a simpatização ao Partido Comunista. Isto é, você mete um like numa rede social, no Facebook, uma fotografia que tem uma foice e um martelo, o símbolo comunista, na fotografia. E eu conheço casos assim. E no dia seguinte veio polícia à casa desta pessoa e a levou cinco anos de prisão por ter colocado o like numa fotografia, um gosto. E há muitas histórias assim. E eu, na verdade, não conheço ninguém atualmente na Ucrânia que seja opositor e que não esteja a ser perseguido. Eu não conheço ninguém assim. Mas conheço muita gente que foi obrigada a fugir tanto para a Europa como para a Rússia porque tinham posições políticas que não são permitidas na Ucrânia. Não é permitido ter uma opinião diferente na Ucrânia. Hoje em dia, você não pode. Coloco meu som de novo. É muito interessante, Dmitry, o que você está falando porque no Brasil, atualmente, existe por parte da grande imprensa uma tentativa de minimizar o fato de a Ucrânia ser, como você disse, uma ditadura de extrema-direita. Então, existem... Os jornais estão falando assim. O Putin falou em desnazificar a Ucrânia mas isso daí é mentira. É um exagero. Não existem muitos grupos nazistas. Não tem nada disso tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco porque o governo ucraniano em si ele não é nazista mas ele é um governo de extrema-direita bem autoritário, como você está falando. E, além disso, existem... E é notório isso, né? Já desde 2013, 2014, milícias nazistas tem o famoso Batalhão Azov tem o Pravi Sektor que é um partido de extrema-direita o Svoboda, né? Queria que você falasse um pouco primeiro sobre o governo ucraniano você falou um pouco ainda O do Petro Poroschenko ele era um magnata da indústria do chocolate o Petro Poroschenko e o Vladimir Zelensky ele é um comediante que chegou aí ao poder mas os grupos nazistas eles chegaram a participar do governo não sei se participam ainda se você souber, eu queria que você falasse grupos abertamente neonazistas chegaram a participar do parlamento ucraniano até mesmo em cargos do governo ucraniano então eu queria que você falasse primeiro sobre essa questão do governo ucraniano ser um governo de extrema-direita e aí depois a gente conversa sobre essas organizações nazistas que estão espalhadas pelo país Sim o governo de Poroschenko que era o presidente anterior na verdade ele, como diz bem ele era um magnata do chocolate e para além de ser magnata do chocolate todo este negócio que ele tinha as fábricas também estavam localizadas na Rússia isto é, o negócio dele apesar de ele promover sempre durante a sua presidência a não amizade contra a Rússia estar sempre contra a Rússia o negócio dele estava na Rússia e ainda hoje está sim eles no governo você não vai ver suásticas no governo nem emblemas de batalhões SS de Wehrmacht no parlamento no parlamento ucraniano no entanto o parlamento ucraniano o caso do Poroschenko também eles abertamente para além de financiarem ainda dão medalhas o presidente Poroschenko pessoalmente deu uma medalha de honra a um soldado ucraniano e este soldado você se for à rede social dele você vai ver fotografias de Adolf Hitler você vai ver suásticas você vai ver ele a dar parabéns ao avô Adolf avô Adolf refere-se ao Adolf Hitler quando ele teve o aniversário é uma pessoa claramente com com visões muito extremistas e quando nós vemos que grupos assim pessoas assim são financiadas pelo governo diretamente são atribuídas medalhas para estas pessoas daí as pessoas levam a concluir que o governo é nazi mas o governo em si não é nazi mas ele promove os nazis assim seria mais correto dizer e principalmente durante o primeiro período de governo desde que o Yanukovic foi derrubado e a que foi chamada de junta de Kiev assumiu o poder os grupos talvez o Pravi Sector chegaram a assumir cargos no governo e no parlamento também você sabe se atualmente a política institucional da Ucrânia ela é muito influenciada por esses grupos nazistas ainda? Sim continua a ser influenciada referente ao Pravi Sector o setor direito ele foi a força principal que fez o golpe de estado de 2014 essencialmente era constituído por jovens e depois de ocorrer o golpe de estado houve pessoas que pertenciam ao setor direito que chegaram ao poder atualmente pelo que eu sei não há ninguém que esteja diretamente do setor direito no governo no entanto há pessoas que apoiam e tiram fotografias nas redes sociais deputados ucranianos com bandeiras de Pravi Sector com bandeiras e emblemas de setor direito e outros batalhões ucranianos como o caso do Azov do Aydar e outros mostrando todo o apoio que eles dão para estas organizações agora Dimitro queria que você falasse um pouco sobre a russofobia que existe na Ucrânia desde quando o golpe de estado foi dado em 2014 porque uma das características desse regime ucraniano de extrema direita com esses grupos nazistas é a perseguição à minoria étnica russa e aqueles que falam russo se eu não me engano foi inclusive proibido o ensino do russo e os russos são realmente perseguidos na Ucrânia até hoje é isso mesmo? sim há muitos Ucrânia é um país que tem eu não quero estar a dar números concretos porque eu sou não tenho dados sobre isso mas pela minha experiência metade da população fala russo e sim hoje em dia você para além das escolas como diz onde não pode haver língua russa você não pode ir a uma loja por exemplo mesmo você falando russo e a pessoa que está a trabalhar na loja fala russo você não pode falar russo porque se você falar russo e algum outro cliente ouvir que você fala russo ele pode chamar a polícia e você vai ser multado por falar russo é importante perceber que isto tudo acontece num país onde metade ou se calhar até mais de metade da população fala russo sim há claro as pessoas estão a ser estão a ser cortados os direitos as pessoas mas eu acho eu penso que a razão principal é mesmo provocar a rússia porque se fosse com com a hungria porque a ucrânia também faz tem pessoas que fala húngaro ali perto na fronteira ninguém ninguém se ia preocupar de facto e a rússia não ia sentir-se provocada quando isso acontecia a razão principal é mesmo provocar a rússia para fazer como é o caso agora entrou na guerra eles tentam provocar isto não só com a língua há muitos outros problemas que têm criado para aqueles que sentem russo sentem fala russo e sentem que tem alguma proximidade com o povo da rússia obrigado aqui ao Manuel Tomás ao Adriano Valdez Ramos BJ Blight Marli Gomes Almeida Pedro Portugal Josimar Teixeira do Nascimento Gerson Tadeu Conte bastante gente aqui acompanhando com a gente e o pessoal nosso público Dimitro está gostando bastante aqui das suas falas porque aqui no Brasil como eu disse existe uma barreira assim uma verdadeira desinformação sobre a realidade da Ucrânia na verdade desde o golpe de 2014 porque em 2014 final de 2013 2014 a imprensa brasileira que nunca havia falado nada da Ucrânia a não ser quando houve o desastre em Chernobyl acho que a única vez que falaram da Ucrânia depois disso voltaram a falar em 2014 na época falaram que era uma revolução social que estava acontecendo na Ucrânia que o governo era ultra corrupto você falou que o governo era corrupto mesmo mas assim a imprensa que enfatizou só isso só que o governo do Vitor Yanukovic era corrupto e o povo estava fazendo uma revolução contra a corrupção o que interessava inclusive para a imprensa brasileira e para e para a direita brasileira porque naquela época a direita brasileira estava numa campanha muito forte contra a corrupção visando derrubar o governo brasileiro do PT da Dilma Rousseff tanto é que logo em seguida conseguiu subir justamente a bandeira da corrupção então eles utilizaram muito a questão da corrupção na Ucrânia só que não falaram nada sobre a legalidade ou não dessa deposição do Yanukovic não falaram sobre o papel da União Europeia dos Estados Unidos e da OTAN nessa deposição do Yanukovic então queria que você se você pudesse explicar resumidamente para a gente o que aconteceu em 2014 porque o pessoal chama do Euromaidan porque foi no centro de Kiev lá começaram a formar barricadas e manifestações contra o governo e terminou numa praça de guerra com justamente os grupos nazistas ajudando a derrubar o Yanukovic queria que você explicasse um pouco como que foi esse processo da derrubada do Yanukovic e da ascensão do governo de extrema direita na Ucrânia que teve uma participação fundamental dos Estados Unidos e da União Europeia Sim é verdade este golpe de Estado foi muito apoiado e financiado também pela não só diretamente pelos Estados Unidos como também pelos oligarcas que assumiram o poder depois de ocorrer o golpe de Estado oligarcas estes que têm o seu negócio na Ucrânia e eles também têm vantagem em ter trocado do governo porque há muita gente que diz que o Viktor Yanukovic era um presidente pró-russo e porquê que eles dizem que ele é pró-russo porque ele recusou-se a assinar um um documento que economicamente não era vantajoso para a Ucrânia mas hoje em dia está na moda tudo aquilo que todos aqueles que não querem vender o país à União Europeia todos aqueles que não querem entregar a sua economia para a União Europeia ou para os Estados Unidos são chamados de pró-rusos mas isto não é bem correto dizer porque o Yanukovic voltou a dizer não o apoio porque não acho que ele era um bom presidente mas foi eleito democraticamente as pessoas votaram e nós temos que respeitar se as pessoas votam neste presidente este golpe de Estado ocorreu precisamente depois dele ter negado assinar o documento com a União Europeia um documento que não era vantajoso para a Ucrânia e começaram isto tudo claro com o apoio da imprensa começaram a mostrar imagens de polícias que atacam os ucranianos e diziam na imprensa que estes polícias eram pagos pelo Yanukovic a propaganda começou a aumentar imenso mesmo na altura de Euromaidan porque o Yanukovic cometeu na minha opinião um erro muito grave que foi não controlar a imprensa porque na Europa controlam a imprensa na Rússia também controlam a imprensa é controlada pelo governo da Rússia na Ucrânia isso não acontecia a imprensa na Ucrânia era controlada pelos oligarcas os oligarcas por sua vez estavam contra o Yanukovic porque eles queriam assumir o poder e vir para o lugar do Yanukovic o que é que isto levou? a imprensa começou a mentir imenso as pessoas começaram a ouvir as ruas e a reclamar sobre situações que na verdade nunca aconteceram eles começaram a reclamar contra o facto de policiais terem policias terem atacado e terem morto manifestantes era mentira isto nunca aconteceu na altura que eles reportavam isso mas pronto com a ajuda da imprensa eles conseguiram trazer milhões de pessoas para a rua e depois foi o que aconteceu foi o golpe de estado a situação foi ficando cada vez pior houve cada vez mais violência entre os protestantes e a polícia os protestantes não eram poucos eram milhões de pessoas na verdade e acabaram por derrubar o governo e Vitor Yanukovic foi obrigado a fugir do país Obrigado aqui é o Gilson Vasconcelos Dobbin que envia um superchat para a gente e também o LC29 que envia um supersticker o Dimitro e existe existe um episódio né que ficou conhecido durante em 2014 que era se eu não me engano a embaixatriz dos Estados Unidos em Kiev indo prestar apoio aos manifestantes lá na Praça Maidan né e o que já por si só já é uma interferência direta dos Estados Unidos que não deveriam isso daí não é papel de uma missão diplomática né intervir dessa forma e não sei se era e não sei se era e tinha e a Vitória Nuland que eu não sei se ela era embaixadora ou era da Secretaria de Estado e houve declarações né de que o o o o o o o o o ele deveria ser deposto deveria ser derrubado porque a Ucrânia deveria ser tomada aí principalmente pelos Estados Unidos né deveria ser controlada ali principalmente pelos Estados Unidos e desde então o bom o o você falou né o 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 ele acabou não entrando na União Europeia, existe uma pressão por parte da União Europeia, ele acabou não fazendo isso, também é um dos motivos pelos quais ele foi derrubado. E aí depois do golpe na Ucrânia, houve uma aproximação, nem a gente pode dizer uma aproximação, mas uma integração da Ucrânia com esse bloco Estados Unidos, União Europeia, OTAN, que desde então tem contribuído, colaborado muito com o governo ucraniano e influenciado muito o governo ucraniano. Qual é o nível de influência por parte dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o governo ucraniano, tanto do Poroshenko como do Zelensky? Na verdade, eu pelas pessoas que eu conheço e mesmo aqueles que foram alvo de propaganda e que apoiaram o Euromaidan, mesmo muitas destas pessoas não conseguem dizer que não quando nós dizemos que os Estados Unidos e a NATO têm uma influência enorme no governo da Ucrânia. Eu não quero estar a dizer que fazem tudo o que manda a NATO, a OTAN e os Estados Unidos, mas têm uma influência enorme. E isto nota-se em qualquer situação que nós formos a ver politicamente. Você se reparar, qualquer notícia que a OTAN apresente, qualquer posição que a OTAN tome, a Ucrânia está sempre do lado da OTAN e desde 2014 sempre esteve. Você nunca vai ver a Ucrânia a criticar nem a OTAN nem os Estados Unidos depois daquilo que aconteceu do golpe de Estado. Relativamente à presença da Victoria Nuland, é verdade, esteve presente, sim, e apoiou. E não foi só a Victoria Nuland, como também muitos políticos europeus, inclusive o Biden, depois de ocorrer o golpe de Estado, chegou à Ucrânia e sentou-se no lugar do presidente da Ucrânia para discutir o rumo que a Ucrânia vai tomar depois do golpe de Estado. Até tem uma fotografia do novo parlamento ucraniano, depois do golpe de Estado, e você vê o Biden sentado no lugar do presidente ucraniano e todos os outros políticos ucranianos à volta dele. A influência é enorme, desde 2014 é enorme, e você... Bem, muito poucas pessoas têm dúvidas sobre isso, relativamente a esta situação. A gente tem aqui uma pergunta do Eduardo Toledo, obrigado aqui, Eduardo, pela pergunta. Ele quer saber se você saberia falar sobre os escândalos envolvendo o filho do Joe Biden na Ucrânia. Eu ouvi sobre esta história, mas eu não... Sendo eu um cidadão normal, não tenho conhecimento sobre este conflito. Sei que existiu esta história, mas não consigo dizer nada, não quero estar a dizer coisas que não são verdades. Se eu não me engano, o filho do Biden estava envolvido em negócios na Ucrânia e seriam negócios, assim, escusos, bem corruptos, o que foi utilizado, inclusive, pelo Donald Trump na campanha presidencial contra o Biden, na sua campanha contra o Biden. E a própria imprensa norte-americana meio que tentou abafar essa situação e o Biden acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, a Ucrânia, ela também, com esse novo governo, a partir de 2014, ela iniciou uma aproximação muito grande com a OTAN e existe, né, já faz tempo que existe aí uma intenção e uma tentativa de incorporar oficialmente a Ucrânia à OTAN. Existiam, lá para 2018, mais ou menos falava-se que dentro de dois anos a Ucrânia entraria oficialmente para a OTAN. E, se eu não me engano, chegou a haver exercício militar da OTAN na Ucrânia, eu acho que até, talvez até no Mar Negro, no Mar de Azov. E, além disso, a Ucrânia tem sido muito pesadamente armada, né, pela OTAN, o que é a principal justificativa da Rússia por essa ação que ela está implementando na Ucrânia, né, o Vladimir Putin, disse que é uma ação defensiva para, justamente, se precaver de uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da Ucrânia com a OTAN e o quanto também a OTAN, ela interfere nos assuntos da Ucrânia desde 2014, colocando ali militares para treinarem o exército ucraniano, inclusive com várias denúncias que mostram, né, que parte do armamento enviado para a Ucrânia está caindo já há muito tempo nas mãos aí dos grupos nazistas, como é o caso do batalhão Azov e de manobras militares conjuntas aí da Ucrânia com a OTAN, que a gente não pode ser ingênuo, isso daí, logicamente, que é uma ameaça, né, para a própria Rússia. Sim, sim, esta questão, nós, para percebermos isto que está a acontecer agora, a dita invasão da Rússia à Ucrânia, eu não quero estar a dizer, eu sou contra qualquer tipo de guerra, seja do lado da OTAN, seja do lado da Rússia, mas para nós percebermos o conflito, o que é que levou a este conflito, é importante que nós discutimos aquilo tudo que aconteceu antes, desde 2014, porque isto levou a que a Rússia invadisse. A Rússia não, o presidente da Rússia não acordou num dia assim, por acaso, e decidiu invadir a Ucrânia, como muitos pensam. Houve uma história muito grande que aconteceu antes de tudo isto. A NATO já fez exercícios militares na Ucrânia, junto com os soldados ucranianos, e pelo que eu sei já eram vários exercícios, não era só um, Houve também várias missões da OTAN dentro da Ucrânia, missões de treinamento dos militares ucranianos, fornecem armamento, fornecem financiamento. Eu posso dizer que a Ucrânia está quase que totalmente dependente daquilo que a NATO faz, do dinheiro que eles dão e das armas que eles dão, porque muitos agora questionam, mas como é que a Rússia e a Ucrânia estão agora neste conflito há 10 dias, e a Rússia não está a conseguir tomar Kiev. É precisamente esta a razão, porque a Ucrânia está a combater com armas da OTAN, e está a ser totalmente financiada pela OTAN. E é importante perceber estas coisas, porque isto leva-nos a tirar algumas conclusões sobre o porquê da Rússia ter feito o que fez na semana passada. Dimitro, queria que você falasse um pouco sobre a questão do conflito no Dombás, porque a imprensa internacional, e aqui no Brasil, todas as notícias internacionais que a gente recebe, elas vêm das agências de notícias dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha, e a cobertura internacional da nossa imprensa, de forma independente, com correspondentes, tudo, é muito precária, e mesmo os correspondentes que tem na grande imprensa brasileira, eles são totalmente marionetes dos donos desses jornais. E o que se fala é que a guerra começou no dia 24 de fevereiro, antes disso, parece que a Ucrânia era uma maravilha, sendo que, na verdade, desde 2014, existe uma guerra civil na Ucrânia que não se fala, que é essa guerra promovida pelo governo que assumiu o poder em 2014 contra os povos do Dombás, de Donetsk e Lugansk. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto com relação a informações dos cidadãos do Dombás, o sentimento deles por ter de separação do resto da Ucrânia depois do golpe, como a questão da violência que eles estão sofrendo pelo exército ucraniano e pelos grupos nazistas que estão na linha de frente, e também o que isso representa para o povo ucraniano em si, ter essa guerra civil que talvez não tivesse acontecido se não houvesse ocorrido esse golpe de 2014 no país. Sim, o que levou à formação das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk foi precisamente o golpe de Estado, porque depois do golpe de Estado chegaram pessoas ao poder sem qualquer tipo de eleições, não houve eleições, as pessoas simplesmente chegaram ao Parlamento com armas e disseram, agora aqui o governo somos nós. As pessoas estas, que muitos deles faziam parte do setor direito, muitos deles apoiavam o setor direito e tinham visões radicais e eu diria até anti-russas, porque mesmo na altura de Maidan, especialmente no final da Revolução, houve muitos lemas pronunciados durante o golpe de Estado, lemas do género russos fora da Ucrânia, matar os russos, coisas assim. Obviamente que a parte de Donbass, que é a parte mais perto da Rússia, que pertence à Ucrânia, não gostou nem apoiou este governo porque é um governo que não representa aquilo que eles não viam o futuro do seu país com aquele governo. Ainda por cima, o governo não passou por qualquer tipo de eleições democráticas, como muitos dizem. E formaram-se as repúblicas de Donetsk e de Lugansk. Eu acredito que tenham-se formado com o apoio da Rússia, apesar de não haver provas diretas em relação a isso. Eu acredito que as forças do governo ucraniano e aquelas regiões separatistas não é igual. Portanto, o conflito, para eles conseguirem combater uns com os outros, tanto o governo Kiev que é apoiado pela NATO, os separatistas não tinham qualquer chance se não fossem apoiados pela Rússia. Portanto, é uma conclusão minha que eu tiro, que eu acho que a Rússia apoia aquelas regiões, tanto financeiramente como também com armamento. Mas sim, isto foi apenas uma resposta ao golpe de Estado que ocorreu em Kiev. Sim. E aí a situação no Donbass hoje, cerca de 14 mil vidas foram perdidas desde 2014 nesse conflito, que é um conflito, como você disse, muito provável. A Rússia apoia mesmo o Donbass, só que nem dá para comparar o apoio que a Rússia dá antes dessa operação agora com o que a OTAN, os Estados Unidos, davam ao exército ucraniano, porque era praticamente um massacre e as milícias populares de Donetsk e Lugansk passaram oito anos resistindo ali para não ter o território invadido. Foram oito anos ali de assédio do exército ucraniano e dos batalhões nazistas como o Azov e o Aydar, utilizando armas da OTAN, utilizando equipamentos da OTAN e sendo financiados. Existe uma denúncia do jornalista norte-americano Max Blumenthal, que ele mostra como o exército dos Estados Unidos treinou o batalhão Azov durante a guerra no Donbass e como Israel financiou também o batalhão Azov. E não dá para comparar o apoio que a Rússia deu aos separatistas com esse apoio. A situação no Donbass, Dmitry, é uma situação crítica. Se fosse em outro lugar, que não ali na fronteira com a Rússia, se a vítima não fosse essa população ucraniana de maioria russa, de etnia russa, você acha que nesses oito anos teria tido alguma reação da chamada comunidade internacional? Por exemplo, na Síria, durante anos a imprensa e a ONU e os Estados Unidos ficaram falando de violação dos direitos humanos por parte do governo do Assad e tudo mais. Mas na Ucrânia, no Donbass, nunca se falou nada. A situação é muito crítica, é uma situação de um desastre humanitário. Queria que você falasse um pouco qual é a situação do povo do Donbass sendo vítima dessa guerra imposta pelo governo golpista da Ucrânia. A situação do Donbass este tempo todo tem sido, vou-lhe ser sincero, tem sido um massacre, porque as pessoas, as milícias do Donbass não são militares profissionais, não foram treinados pela NATO. Eles não têm a capacidade de combater como tem o batalho ao Azov. Muitos deles participaram já em guerras, são militares, foram treinados pela NATO, têm armamento da NATO. As milícias de Donetsk e de Lugansk são pessoas, a maioria das quais não teve qualquer preparação militar. E, portanto, o que aconteceu foi um massacre. Para não falar na diferença de números, porque o exército ucraniano é muito maior do que o exército das repúblicas populares. A imprensa também, eles não falam destas coisas porque, não falam destas coisas, a imprensa europeia e a imprensa americana, e no Brasil, provavelmente aquela imprensa que transmite a opinião americana, a posição dos Estados Unidos, não transmite estas coisas porque não lhes convém. Portanto, a Rússia transmitia estas situações. mas é importante perceber que a imprensa é controlada em todo lado, tanto na Rússia como na Europa. Portanto, sim, no caso da Palestina, por exemplo, não falam desta situação e tem lá a acontecer coisas que eu acho que deviam ser reportadas pela imprensa, mas não são. A imprensa mostra aquilo que interessa. É importante as pessoas verem os dois lados do conflito, as duas opiniões e tentarem tirar conclusões próprias sobre aquilo que lá se passa. Mas isto não é do interesse de muitos países e nós podemos ver isto pelo facto de, aqui na Europa, por exemplo, a imprensa russa foi bloqueada, não é permitido você aceder a um site da imprensa russa aqui na Europa. isso mostra o quanto o governo aqui está desesperado em cortar a opinião de evitar que as pessoas saibam a outra parte do conflito, a outra opinião. Eu não digo que a outra opinião é a correta, mas uma pessoa para tentar tirar uma conclusão vê as duas posições e tira conclusões próprias. Não é do interesse nem da União Europeia, nem da Nato, nem dos Estados Unidos. Você falou sobre essa censura. Você está em Lisboa, você não consegue acessar, então, tanto com relação à televisão por assinatura, via satélite, etc., como também na internet, YouTube, redes sociais e sites. Você não consegue acessar os sites russos? De satélite, eu não uso, mas aos sites, não. Você tenta ir a um site russo de imprensa e você não vai conseguir aceder. Pelo que eu sei, nas redes sociais também já bloquearam. Pelo menos antes, o que acontecia era você, quando tentava aceder a rede social a uma página oficial de uma imprensa da Rússia, aparecia-lhe um aviso enorme no Facebook a dizer que você está acedendo um site de propaganda da Rússia e para você pensar duas vezes antes de aceder e ter anunção que aquilo que está lá dito é apenas propaganda. Era uma mensagem que aparecia no Facebook. Agora, pelo que eu sei, já nem tem a página lá, mas não verifiquei. Visitar só pelo Google e ir ao site da imprensa russa você não vai conseguir. Está bloqueado. Obrigado aqui ao Felipe Vietes, obrigado a Shirley Santana também, a Liliana Toso, Leonardo Costa, Eliseu Daniel Gonga, obrigado aqui ao Eduardo Lima, camarada youtuber Eduardo Lima, ele tem um canal no YouTube que traz aí todos os dias notícias e vídeos também do que está acontecendo na Ucrânia. Recomendo aí todo mundo acessar o canal dele e se inscrever, Eduardo Lima, anti-imperialismo, vídeos inéditos sobre a situação na Ucrânia. Valeu aqui ao Leonardo Souza, Carlos Carbate, Paulo Sérgio Barcelos, Dr. Manhattan... Ai, ai, voltou? Voltou? Nossa, graças a Deus aqui. Será que tem alguma coisa a ver com a censura à imprensa russa, hein? Bom, obrigado ao Carlos Fragata, Marcelo Pinto, Zaniboni, Denis Navarro, Mabel Garnier, Ao Vivo, Angélique Santos, Anarco Anarquista, Hélder Araújo. Dimitro, queria que você falasse um pouco sobre o que foi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltamos aqui, a gente teve um problema no sinal. Obrigado ao João Leão, Elvira Monteiro, Lucas 10, Emília Nenco Pride, João Johnny, Ana Paula Adão, Belarmino Mariano Neto, Maria Abrantes, Thiago Leal Toledo, Márcia Simone, Cidadão Sem Bens, José André, Lopes Gonçalves, Camila Almeida, Sansunf Duzeza. Eita, Rei da Consciência também está aqui com a gente, Maria Margarida Genro Moser, Alessandro Santos Leitão, Henrique Maio, valeu, Daniel BS. Vamos o Rezequiades também, Caulus EHR, Elisa Gonçalves, está lá, de Lisboa acompanhando a gente. Bom, vamos voltar aqui então com a entrevista com o Dimitro Havro, que é ucraniano, mora em Lisboa. O Dimitro, eu estava perguntando para você qual que é a opinião dos ucranianos a respeito do Petro Poroshenko, ex-presidente, e especialmente do Zelensky, atual presidente do país. O Zelensky, ele tem sido, pela imprensa internacional, chamado de herói do povo ucraniano e tudo mais, mas o que os ucranianos pensam do Poroshenko e especialmente do Zelensky? Eu, para dizer a opinião dos ucranianos, nós temos que perceber que a Ucrânia tem, neste momento, o governo controla toda a imprensa na Ucrânia. Qualquer outra imprensa que critique o governo não é permitido na Ucrânia. Você não pode criticar o governo, como se calhar pode fazer na União Europeia, ou pode fazer nos Estados Unidos. Na Europa, na Ucrânia, você não pode fazer isso. E, inclusive, você pode ver que seis, penso que eram seis canais televisivos que foram bloqueados, proibidos de transmitir as emissões, só no governo de Zelensky, porque eles foram acusados de propaganda contra o governo. Propaganda contra o governo é qualquer crítica ao governo. Você se diz que o Zelensky está envolvido em corrupção, o seu jornal, o canal televisivo, o que for, vai ser fechado. E não é como, se calhar, temos na Europa que você tem o tribunal, depois o tribunal diz para fechar o canal, caso for provado que aquilo não obedece às leis do país. Na Ucrânia não é assim. Na Ucrânia simplesmente chegam pessoas com armas e dizem, olha, você a partir de hoje não trabalha. É assim que funciona. E a propaganda é sempre a favor do governo. Estando o governo a controlar 90% do território, a propaganda abrange todo aquele território. E por mais que nós quisermos dizer que não, a maioria das pessoas ouve a propaganda. E um bom exemplo disso é que na Europa, quando a propaganda começou a falar da Ucrânia, do conflito da Ucrânia, após a Rússia se intervir diretamente no conflito, todas as pessoas, de repente, começam a pôr bandeiras nas janelas da Ucrânia, a apoiar a Ucrânia. As pessoas são muito fáceis, é muito fácil manipular as pessoas com propaganda. Você com propaganda pode fazer odiar o seu irmão, você com propaganda pode fazer uma pessoa ir matar outra pessoa. A propaganda é uma arma muito forte. E na Ucrânia a propaganda é sempre a favor do governo. Portanto, a maioria dos ucranianos, eu não diria que a maioria apoia, a maioria não apoia, pelo menos antes da intervenção da Rússia, porque por mais propaganda que se faça, as pessoas vão ficando cada vez mais pobres. E as pessoas, quando isso acontece, a propaganda não funciona assim tão bem como se calhar podia funcionar. Se bem me lembro na altura do Poroshenko, quando nas últimas eleições ele teve o apoio de 10% ou 8% da população. O Zelensky agora, atualmente, segundo os dados do próprio Zelensky, do próprio governo, portanto não posso dizer que podemos confiar nesses dados, mas acordo com aquilo que ele diz, 25% da população apoia o Zelensky. Isto, tendo em conta toda a propaganda que é feita a favor do Zelensky. Não estou a falar de Donbass, porque no Donbass e nas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, a propaganda é diferente, não é a favor do governo, e lá muito dificilmente você encontra alguém que apoia Zelensky ou apoia o Poroshenko. Eu duvido que haja lá pessoas assim. Legal, hein, Dimitro? Obrigado aqui ao Henrique Maio, Adriano 4P, Jesus Era Humano, Everson Sal, Jean Dejair, Marcel Moraes, João Galvão Jr., Russo Soviético, MDS 123, MDS 123, Rose Paixão, Sérgio Claret, Bruno, Fabiana Miranda, Min KS 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 KS, A Amante e Valeu ao Super Sticker do Ao Vivo também. O Dimitro, queria, se você quiser, você tem, assim, eu sei a situação, como você falou que você tem familiares que estão na Ucrânia, né? Você consegue contato com eles? Como é que está esse contato assim? Você teme muito pela segurança deles durante esses oito anos aí de governo ditatorial, como você mesmo falou na Ucrânia? Como que tem sido a sua relação com eles e esse medo? Você disse que não pôde mais voltar para a Ucrânia desde então, né? Muita insegurança, assim, é muito temor pela segurança deles? Se estivermos a falar de segurança de guerra, porque eu tenho familiares na parte de Donetsk também, e Donetsk é uma região que está em guerra desde 2014. Eu diria que tenho algum receio, sim, mas, ao mesmo tempo, o ser humano é um ser humano que nós conseguimos habituar-nos a uma coisa, a tudo e mais alguma coisa. Nós conseguimos habituar-nos a haver mortes, nós conseguimos a viver em guerra, a habituar-nos a isso. E eu tinha receio, sim. Agora, como já há oito anos que aquilo está em guerra, eu diria que eu começo-me a habituar a isso. Não é uma coisa que eu, nos primeiros dias, você não consegue dormir a pensar nisso. Isso vai passando com o tempo. E passa um, dois, três, cinco, dez anos em guerra, você vai se habituando. Os familiares que eu tenho naquela parte da Ucrânia, que é controlada pelo governo ucraniano, eu até posso dizer que são pessoas idosas. E estas pessoas idosas, eles veem muita televisão e muitos deles acreditam na propaganda que veem. Eu não discuto com eles sobre isso, porque, na verdade, eles estarem com a opinião que estão, que é a opinião da propaganda que é dita lá, é mais seguro para eles. Porque se eu estivesse a falar com eles sobre esse assunto e a tentar fazê-los mudar de opinião, isso acabaria por ser mais perigoso para eles. Portanto, eu não falo com eles sobre esse assunto. Eles, às vezes, muitas vezes, eles dizem que apoiam o exército. Eles estão confiantes que, durante oito anos, estiveram em guerra contra o exército russo. E na Ucrânia, se você disser que isso não é verdade, você vai preso, porque você não pode dizer isso. E, portanto, eu não lhes digo que isso não é assim, porque se eu lhes mostrar e eles mudarem de opinião, isso pode vir a ser um perigo para eles ter esta opinião e estarem a viver na Ucrânia, que é controlada pelo governo. Bom, Dimitro, queria agradecer aqui a sua participação. É muito importante para a gente ter uma pessoa como você, que é um cidadão ucraniano, bem informado, que tem uma opinião política também a respeito da situação no país. Como eu disse ao longo da nossa entrevista, aqui no Brasil, o que o povo sabe sobre a Ucrânia é uma coisa assim, é totalmente desinformado. O que a imprensa, só para você ter uma ideia, todos os canais de televisão, de notícias, e mesmo os que não são canais de notícias, estão falando da Ucrânia todo dia, às vezes até ao longo das 24 horas do dia inteiro, plantões de notícias ao longo do dia. E só o que se fala é a posição dos Estados Unidos, a posição do governo ucraniano. A gente viu aqui e já detectou muitas notícias falsas e imagens falsas também. Não se fala nada dos nazistas ucranianos, não se fala nada do Dombás, da opressão que o povo ucraniano e russo do Dombás sofre. Não se fala sobre... Não se dá uma explicação real sobre o conflito. Não se fala do golpe de 2014, nem desses oito anos aí de ditadura. Assim, tenho certeza que todo mundo que acompanhou essa entrevista aqui ficou surpreso com muitas coisas que você falou. Até mesmo quem está acostumado de que a Ucrânia recebeu um golpe em 2014. A ditadura, a questão de você não poder voltar para a Ucrânia porque é opositor-governo e aí você pode sofrer represálias. Então, muito importante para a gente essa entrevista. Sempre quando você quiser, a gente está com o espaço aberto aqui para você e, se possível, seria muito bom se a gente voltasse a conversar a qualquer hora para falar um pouquinho mais sobre a situação na Ucrânia. Se você quiser falar mais alguma coisa que você não falou aqui, pode ficar à vontade. Ok, sim. Eu agradeço terem convidado e agrada muito ver que há pessoas que não se limitam a acreditar aquilo que a imprensa diz e tentam sempre procurar a informação. Porque, realmente, a única fonte de informação que existe agora no mundo atual são as fontes independentes. Que é o caso da vossa e há muitas outras fontes que não estão ligadas a nenhum governo, não estão a proteger nenhum governo, não estão apenas a mostrar aquilo que realmente lá se passa. Porque, antes, antigamente, o noticiário era usado para informar, hoje em dia é usado para desinformar, para criar propaganda e para fazer com que as pessoas fiquem com uma opinião errada daquilo que lá se passa. Eles fazem tudo para isso. e eu agradeço o vosso trabalho. Estou a fazer um bom trabalho e espero que continuem. Se quiserem algum dia voltar a falar, terei todo o gosto em voltar a juntar-me. Bem legal, Dimitro. Muito obrigado aí pela sua participação. Tenha uma boa semana, uma boa tarde aí para você. Boa noite já em Lisboa. A gente vai se falando aí. Até mais. Obrigado. Obrigado. Até mais.